Seca Kama Os tanques voadores russos Su-25 e K-52 estão caçando e destruindo blindados ocidentais na linha de frente. Uma série de vídeos publicados recentemente, mostram as aeronaves de ataque ao solo, Su-25, e os helicópteros de ataque K-52 Aligator, caçando e destruindo blindados ocidentais nas linhas de frente, que foram entregues pelos Estados Unidos e seus aliados da OTAN, para as Forças Armadas Ucranianas. O K-52 Aligator está equipado com um conjunto de radar aprimorado e maiores capacidades de armamento. Foi desenvolvido como uma plataforma de reconhecimento e combate armado, capaz de assumir as funções de assalto, apoio aéreo aproximado, proteção de comboios, e patrulhamento armado. O helicóptero de ataque russo utiliza rotores duplos de três pás, que eliminam a necessidade de um rotor de cauda. O K-52 pode manter uma velocidade de cruzeiro de 260 km por hora, e pode atingir uma velocidade máxima de até 300 km por hora. Além disso, o helicóptero de ataque russo pode transportar até 1.800 kg de foguetes e mísseis, enquanto também está armado com um canhão automático de 30 mm. As aeronaves Su-25, por sua vez, foram amplamente exportadas. Elas estão atualmente voando para a Rússia, Afeganistão, Bulgária, Georgia, Irã, Iraque, Coreia do Norte e Ucrânia. Em termos de armas, o Su-25 pode transportar uma variedade de sistemas ar-ar e ar-solo. Os mísseis ar-terra incluem o KH-23, o KH-25, e o KH-29. Os mísseis ar-ar carregados são o R-3S, e o R-60. A aeronave pode ser equipada com foguetes de até 330 mm. Além disso, o tanque voador russo pode ser equipado com bombas guiadas a laser, dispositivos incendiários e bombas de fragmentação de até 670 kg. Desde que foi anunciada a contra-ofensiva ucraniana, as duas aeronaves russas estão desempenhando um papel importante no apoio às tropas no campo, que lutam para manter a linha de defesa em meio aos incessantes ataques das tropas de Kiev, que buscam retomar o controle de áreas estratégicas em Donetsk, Zaporizia, e em outras regiões mais ao sul. Música Música